I love you Espera-me juntinho à janela Pois os meus pais não me querem deixar sair Logo hoje que eu tenho o mesmo dia Me lindas hoje, vamos sair Just girls, vai ser só curtir Basta-me a camisa amarela Espera-me juntinho à janela Pois os meus pais não me querem deixar sair Logo hoje que eu tenho o mesmo dia Ai, nos dá uma festa Não posso voltar a esta Cuido o dano, quero e bebo o mesmo lá Parar para não acordar Porque a tela não pode lembrar Do carro escondido na ponta da rua Solta a janela, a noite é tua E a música no rádio é a partir E a girls' iPhone é sempre um carro a rir Uma noite em todas as horas E esquecer as amaturas A tua amiga está comigo É só por ti E a música no rádio é sempre um carro a rir E a música no rádio é sempre um carro a rir E a música no rádio é sempre um carro a rir E a música no rádio é sempre um carro a rir E a música no rádio é sempre um carro a rir E a música no rádio é sempre um carro a rir E a música no rádio é sempre um carro a rir E a música no rádio é sempre um carro a rir E a música no rádio é sempre um carro a rir E a música no rádio é sempre um carro a rir E a música no rádio é sempre um carro a rir E a música no rádio é sempre um carro a rir E a música no rádio é sempre um carro a rir Tchurú, tchurú Tchurú, tchurú Tchurú, tchurú Tchurú, tchurú E o ritual da dança estou a sentir A doceira deste dia Dança-nos na euforia Pois a noite é toda a tua seta por vir E a música na pista sempre a subir E o ritual da dança estou a sentir A doceira deste dia Dessa luz a euforia Pois a noite é toda a tua seta por vir A doceira deste dia E tu te vas embora Vai embora a noite é uma criança E depois quem trabalha por gosto não cansa Amanhã de manhã Eu vou-te acordar E um beijinho dar Com a rádio no ar Vou-te trabalhar Vou-te agarrar E prende a cartão dentro da cozinha Pede-te já Basta para os lençóis e poxa de lato Tu vais trabalhar amanhã de manhã Tu vais trabalhar amanhã de manhã Abra a porta Sendo as luzes Sai-me daqui pra fora Põe-te em milhas É o meu desejo Quero que tu te vá-te embora Porque a namor a noite é uma criança E depois quem trabalha por gosto não cansa Amanhã de manhã Eu vou-te acordar E um beijinho dar Com a rádio no ar Vou-te trabalhar Eu vou-te agarrar E prende a cartão dentro da cozinha Pede o fogão Mas tem vários lençóis e poxa de lato Tu vais trabalhar amanhã de manhã A namor a noite é uma criança E depois quem trabalha por gosto não cansa Amanhã de manhã Eu vou-te acordar E um beijinho dar Numa rádio no ar Vou-te trabalhar Eu vou-te agarrar E prende a cartão dentro da cozinha Pede o fogão Mas tem vários lençóis e poxa de lato Tu vais trabalhar amanhã de manhã Abra a porta Acenda as luzes Sai-me daqui para fora Põe-te a milhas É o meu desejo Quero que tu te vás embora Pai de amor A noite é uma criança E depois quem trabalha por gosto não cansa amanhã De manhã Eu vou-te acordar E um beijinho dar Eu vou-te acordar Eu vou-te acordar Eu vou-te acordar Eu vou-te acordar E prende a cartão Dentro da cozinha Ao pé do fogão Mas tem vários lençóis e poxa de lato Tu vais trabalhar amanhã de manhã E os sinais, não há? Só lá em cima Está bonitinho Mas tem vários lençóis e poxa de lato